Com vocês, Matheus Fernandes da Domingão. Vamos que vai! Carolina, um, 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 Carolina, um, 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 Carolina, Carolina foi pro samba, Carolina, pra dançar o xê, em, em, Carolina, todo mundo é caidinho, Carolina, pelo cheiro, pap, e todo mundo vem, um, ai, Carolina, ah, 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 Carolina, ah, 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 Carolina, ah, 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 ah. Parece que essa cidade ficou ruim de cama, ou foi você que caprichou pra caramba? Parece que as bebidas que eu bebo é zero álcool, é que pra saudade forte qualquer drink é fraco. Você alugou um triplex aqui na minha mente e tá morando sem roupa, top 10 do Brasil. Você não sai na subada, você não sai nos beijão que eu tô, você não sai nas fumaças nem nas bebedeiras que eu tô. Te ligo, você não atende na moral, eu tô sem moral. No peito tem saudade, no meu olho, água de sal. Te ligo, você não sai nas bebedeiras que eu tô, você não sai nas bebedeiras que eu tô, você não sai nas bebedeiras que eu tô. Te ligo, você não sai nas bebedeiras que eu tô, você não sai nas bebedeiras que eu tô, você não sai nas bebedeiras que eu tô. Eu escuto quando ligo pro Luciano Ruck. Vamos que vamos! É o MF que tá na área. Faz o seguinte, faz o seguinte, Domingão. Quem gostou faz barulho. Bravo! Matheus Fernandes, no Domingão. Obrigado aos bailarinos e às bailarinas. Obrigado aos bailarinos.